Seja muito bem-vindo ao Mundo dos Deves, meu nome é Mikael Mota e nesse vídeo eu vou falar pra você que tá começando sobre um negócio muito importante e que quem tá começando com certeza fica se perguntando que diacho é isso, menino? E o assunto de hoje é debugar. Então, sem ladainha, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Essa palavra debugar, em português, vem da palavra em inglês debugging, ou debugging, como eles querem pronunciar por aqui. Mas então, o que significa debugar? Na verdade, a história começou o seguinte. 1940, tô com uma pesquinha aqui do lado. 1940, uma cidadã lá em Harvard, no grupo de pesquisa lá, cientista, com computador, tava com problema no computador e aí foram descobrir qual era o problema. chegaram lá e era um bug, ou seja, um inseto preso no relay do computador. Era naquele tempo onde o computador era aquelas máquinas gigantescas, maior do que esse apartamento aqui. Eles ficaram horas e horas e horas tentando retirar o bug do computador pra poder funcionar, tentando retirar o inseto do computador. E daí surgiu essa expressão debugging, ou seja, tentar remover o bug do computador pra o computador funcionar corretamente. Hoje, a gente usa essa expressão debugging, to debug, ou debugar, pra dizer sobre o fato da gente procurar os erros, identificar os problemas nos nossos algoritmos, nos nossos códigos, nos nossos sistemas. Então, geralmente quando você ouvir falar um bug, você vai ouvir falar debugar, que é simplesmente um problema, e debugar é a ação que alguém, geralmente um programador, tá fazendo, tentando encontrar um problema. Então você que tá começando agora, quando você ouvir debugar, não se preocupe, não é coisa de outro mundo, é simplesmente alguém tentando encontrar este erro, tentando encontrar esse problema. Mas, eu não vou fazer esse vídeo aqui só pra falar isso, né? Aí você botava no Google, descobriu o sentido da palavra e pronto. O que é que eu vou falar pra você nesse vídeo aqui? Vou falar pra você uma coisa que vai te ajudar a ficar mais rápido. Uma coisa que vai te ajudar a aprender melhor, que vai acelerar o seu processo de desenvolvimento e de aprendizado na hora que você estiver programando. Mas antes de eu falar, deixa eu fazer meu jabá. Então você clica aí no gostei, se você quer mais vídeos como esse. Clica aí pra se inscrever, porque a gente bateu 21 mil no dia desse. E tô feliz pra caramba. E, obviamente, ativa o sininho, porque eu só vou trazer conteúdo pancada agora. Pra você que tá começando, é só conteúdo pancada, conteúdo pra te ajudar a se agilizar, meu compadre. Ou minha compadre. Então vocês, por favor, se inscrevam aí, beleza? Sem nadainha, vamos de volta. O que é que você vai fazer, você que tá começando? Ah, você vai tá aprendendo a programar aí numa IDE ou num editor de texto específico. Eu vou ousar dizer que 100% das linguagens hoje incluem, por padrão, ferramentas pra debugar. Vai ter gente falando que não e tudo mais, mas 100% das linguagens que a gente tá trabalhando aqui no mercado. Já tão maduras, já vem pro mercado, às vezes, a galera só abre pra galera realmente, pra comunidade realmente, quando já tem um monte de ferramenta e já tem coisa pra você debugar. Até porque, como é que se você não puder debugar, não puder depurar ali o seu código, como é que você vai trabalhar e escrever software com aquilo, entende? Então, você que tá começando, vou dar um exemplo. A galerinha que tá fazendo o meu curso gratuito de lógica de programação, que agora tá na minha plataforma, na Congênial Cursos. Eu ensinei pra vocês lá, utilizando a IDE Online. Lá não tem muito como debugar o código. Mas, na versão do Nitro, no curso posterior, o curso avançado, e até nessa também, se você for curioso, você pode instalar o VS Code ou qualquer outra IDE, tipo o C++, Code Blocks, o NetBeans, qualquer outra linguagem pra compilar C++, você vai ter embutido nessa ferramenta, uma ferramenta de debug. As que não tiver embutido, tem uma forma de você instalar, ou configurar alguma coisinha pra você debugar. E aí, o que é que eu vou dizer pra você, de cara, que tá começando, é o ponto principal, é você, assim que você aprender o básico da linguagem, pra você já fazer as coisas se conectarem, conseguir rodar o problema, tenta aprender como utilizar essa IDE, a navegar na interface e aprender a debugar. Porque vai te ajudar muito, muito, muito a entender o seu algoritmo e a entender como as coisas estão funcionando de fato. Então, pra você ter uma noção, o pessoal do JavaScript aí, geralmente, é a tocha console.log. Quem é do JavaScript conhece. É uma expressão que faz imprimir ali um texto no console do navegador. O pessoal do C++, minha galerinha do curso gratuito, o que é que faz? Cout, Cout e Cout aquilo. Imprime um monte de coisa. Imprime os valores das variáveis, imprime um texto, ah, isso aqui deveria ser isso, e vai imprimindo as coisas pra tentar debugar dessa forma. Então, funciona, funciona. Mas dá um trabalho da gota. Você tem que ir lá editar o console.log, tem que rodar o algoritmo de novo, tem que preencher tudo de novo, tem que rodar tudo de novo. É muito trabalhoso. Quando você tem um debug, tu vai lá na linha onde você quer inspecionar, onde você quer verificar com detalhes, coloca um breakpoint nessa linha, aperta o botão de rodar, ou executa o seu comando de iniciar o programa, e o que é que vai acontecer? O programa vai rodar até aquela linha ali, e quando chegar naquela linha, ele pausa, literalmente pausa, como se fosse um videogame. Pausei, boom! E tá aqui pra você tudo que é informação necessária do seu programa. Informação sobre a Call Stack, sobre as variáveis, sobre o caminho, né, a Stack Trace, o caminho que seu programa percorreu até chegar ali, propriedade dos objetos que você tem, funções, tudo mais. Então, você coloca o mouse em cima de uma variável, você consegue ver, opa, essa variável tá assim, ó. E aí você clica no botão pra avançar pra próxima linha, ela muda de valor e você consegue ver, olha, mudou o valor pra isso aqui. Ah, tem uma função, você quer ver o comportamento da função? Você clica pra entrar na função, ele vai lá e entra e te mostra o código fonte da função, te mostra o comportamento dessa função por dentro. Então, saber usar essas ferramentas de debugging, agiliza a nossa vida muito, 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 muito. E eu, bom, eu vim do Java, né, eu tive essa sorte também de trabalhar com Java logo no início da carreira, com C Sharp. E aí, bom, Java, por causa da comunidade, tem o NetBeans, tem o Eclipse, o pessoal usa muito o debugging. Na verdade, não tem como, né? Acho que já é padrão. O C Sharp, na época da Microsoft, você abria o editor da Microsoft, é lindo demais, tem o debugging tudo bonitinho. A galera do PHP, quando eu tocava no PHP, que ninguém usava debugging, ninguém. Tem até o XDebug no PHP, mas ninguém usava, né? Pelo menos no meu time era raro. E o que acontece? Eu tirei o momento pra parar e configurar. Então, hoje eu vejo colegas trabalhando com JavaScript que não usam debug pra nada. E estão trabalhando, desenvolvem rápido, fazem tudo isso. Mas na hora de identificar um problema, sofrem. Sofrem muito. Enquanto eu, boto o Breakpoint lá na linha, aperto o Play, tá aqui as informações todas. Então, o que eu digo pra você, essa é a minha dica de ouro pra você que tá começando, seja lá qual for a sua linguagem, aprenda a utilizar a IDE que a sua comunidade usa, ou que você escolheu utilizar. IDE tem várias. Pra quem não sabe, novamente, IDE é o Ambiente de Desenvolvimento Integrado. É um programa pra você escrever programas. E nesse programa, geralmente, tem essa ferramenta de debugging, tá? Aí você vai entrar em um contexto que, novamente, eu vou trazer do PHP, por exemplo. O pessoal não usava o debugging, né? O XDebug, mas usava logs. Então, logs é uma outra alternativa a debugging que você que tá iniciando, você não precisa se preocupar muito com isso, mas precisa entender o conceito e começar a aprender a fazer de forma organizada. Você viu que eu falei agora há pouco sobre console.log ou não sei mais mais, o pessoal escrevendo os textos lá, né? Então, log é mais ou menos isso aí que você já faz. Dessa forma, você tá logando, tá escrevendo ali o que é que tá acontecendo durante o decorrer do teu código. Porém, você não tá fazendo de maneira estruturada, de maneira organizada, né? Então, se você aprender a fazer isso com padrão, onde você coloca, sei lá, o timestamp, timestamp é a data e hora que aquilo foi chamado. Coloca um texto padronizado com uma tag, com uma palavra específica, uma palavra-chave que você consegue filtrar depois. Você pode usar também uma ferramenta muito boa chamada G-Log. Ou você pode usar também o Berrytail pra filtrar os seus logs. Dependendo, se você estiver no Android, já tem a aba de log embaixo lá na IDS. Você clica em log e você consegue ver tudo bonitinho, padronizado, consegue filtrar. Então, log é uma outra alternativa que, além de te ajudar a debugar, muito importante te ajudar a debugar, meio que mantém o histórico do que aconteceu ali. E, geralmente, você só vai se preocupar nesse histórico realmente quando você tiver um problema. Pode ser um problema de código ou, às vezes, você só quer saber o que aconteceu. Ah, fiz uma venda aqui, passou por isso, isso e isso. Aconteceu tais mudanças aí no objeto da venda. Se você tem um histórico ali no teu algoritmo, no teu projeto, no teu software, do que realmente aconteceu com o seu dado. Essa era a minha dica pra você que está começando hoje. Aprender a debugar, aprender a fazer log bonitinho. Aprenda isso rápido. Eu demorei de aprender isso. Demorei. Vim aprender isso, acho que no segundo ano. Se eu tivesse aprendido a debugar cedo, a analisar o problema cedo, no primeiro semestre, segundo semestre do curso técnico, eu teria avançado muito mais rápido. Então, essa dica de hoje é pra você olhar aí a sua plataforma, a linguagem que você está aprendendo e procurar formas de aprender a debugar e aprender a fazer log do seu código com essa linguagem que você está fazendo. Dica de ouro aí. Pessoal do Clube dos Debs, a gente vai ter uma matéria sobre isso. e eu vou também fazer alguns vídeos depois sobre algumas plataformas que eu gosto e que eu acho que tem umas dicas bacanas pra ajudar você, beleza? Então, minha dica de hoje era isso. Hoje, acordei cedo pra gravar esse vídeo. Então, se você gostou, deixe o seu like aí, compartilhe com o seu colega que está vindo pro Mundo dos Debs. No mais, seja bem-vindo ao Mundo dos Debs e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.